Aproveitando o gancho, Carol, falando do setor educacional, a gente, né, nossa, do ano 2020 pra 2021, que a gente ouviu falar de Cogna, 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 o que você acha da... Era Proton, né? Exatamente. Você tem alguma opinião sobre a Cogna? Você acha que é uma empresa que tá barata? Porque se a gente olhar os indicadores de Cogna, né, PVP e tal, realmente ela tá barata. Mas qual é a sua visão? Muita gente entrou em Cogna lá, putz, sei lá, tava 15 reais, hoje caiu pra 4, 5. O que você acha? Tem muita gente presa em Cogna ainda, não sabe o que vai fazer, enfim, você tem alguma opinião sobre Cogna? Cara, Cogna tava num excelente momento. Quando ela era a Proton ali educacional, no final de 2019, né, ela era uma das empresas ali que ela tinha um grande potencial pra ser uma das maiores empresas ali de 2020 em crescimento, né? Ela tava muito bem preparada pra isso. Ela tinha um caixa grande, ela tinha feito processos de fusão, ela vinha ali de uma estruturação que realmente fazia sentido, né? As pessoas estavam falando de Cogna e fundamentalmente fazia sentido. Quando vem 2020, pô, pra faculdade foi o pior mercado possível, não se sabia o que ia fazer, começou a fechar as faculdades e tal. Ainda a gente não tem um processo de reabertura. E detalhe, pra vir uma normalização do mercado, cara, falar normal, 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 eu acho que ainda não é vacinando as pessoas, falar assim, ah, agora tá normal. Não é isso, vai ser um tempo aí, esse período se estende, né? É lógico, vai ficar aqui, vai ter uma flexibilização, voltas, aulas e tal. Cara, mas pras pessoas voltarem exatamente do mesmo jeito, principalmente agora que o governo injetou muito dinheiro na economia, a gente veio da inflação que agora vai castigar a população mais pobre. O foco dessas faculdades, né, essas uni e tal, é o lance das pessoas que vêm de uma população mais baixa ali. A gente não tem um cenário mais de pleno emprego pra quem forma. Então, a gente teve ali uma série de prejuízos ali que a Cogna enfrentou aqui agora, nesse começo aqui, que óbvio, pra ela voltar ao patamar que ela estava ali em 2019. No longo prazo, vale a pena? Então, pra voltar ao patamar que ela estava... Aí sim, mas assim, se a pessoa gostava da empresa, o que eu tô falando? É porque assim, você não vai investir na empresa, quem fala que investe pro longo prazo? Pô, eu adorava a Cogna em 2019. É a empresa mais atrativa agora, sendo meu, né? Se eu olhar nos números ali, é uma empresa mais atrativa agora do que era em 2019, já era boa, né? Então, assim, é uma empresa que eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim, não. Tem Dux, tem... Infelizmente, é Teanima e Dux, sofreram, não tem como não sofrer com o patamar. Mas aí é o problema dos traders, cara. Os caras foram ali, criaram história, uma lenda em cima da Cogna também, né? Então, começaram, ah, Cogna vai a X, aí eles começam ali nos grupos de trade deles ali, conseguem dar um pull na empresa, levam ela pra certo patamar, aí puxou, arrancou a empresa ali e tal. E aí depois, os fundamentos dela, é óbvio, tudo aquilo tende ao valor original. Então, você pode dar um pull numa empresa, você pode pegar a MMX e fazê-la valer esse lá quanto, e ela pode dar recuperação de certo ali. Some no boato e cai no fato, né? Não, e às vezes some no fato. Essa frase é sua, hein? Não, essa frase não, essa frase é que eu peguei de alguém, é velha essa frase. Não, essa é do mercado, some no boato e cai no fato é... Mais velha que a gente. Aconteceu isso daí com essa empresa aí, como chama? M, não sei o quê. MMX. Não, ela nem caiu, ela sumiu. Só subiu. Aí uma menina falou assim, pô, vou investir nela, subiu mil, não sei quanto por cento. Eu falei, quando é muito barato, o santo desconfia. Não, não é nem isso. Sabe aquelas pessoas, lá vem eu, eu não aguento, posso falar um negócio? Minha língua é solta. Quando vem aquelas pessoas no Instagram com muitos vídeos de ostentação e tal, e biz, e piscina, e porte, não sei, o santo desconfia. O santo desconfia um pouco, às vezes você fala, hum, é muito dinheiro. Eu olho pra empresa, e a empresa tinha dois funcionários. É. Nossa. A empresa de bolsa. Não, mas eu digo das pessoas também. Ah, não tô nem aí. Eu, a única coisa que eu olho, a pessoa falou pra mim, ah, empresa X, porra. Não, mas eu digo de pessoas. Eu abro, eu abro RI, eu não tô nem aí. Ostentação demais. Eu nem olho. Eu abro RI. Ah, sei lá o quê, abri o RI. Porra, vamos ver a operação da empresa. Não tem operação. A empresa de recuperação inicial, massa falida, é, pô, tem um lote, não sei lá na onde, a renda dela vem disso, e ela tem ali um funcionário, e é isso. Não, mas eu acho legal esse ponto que você falou, antes de eu perguntar uma coisa de ações, por quê? Isso que você falou, nossa, eu acho que eu esqueci o que ia falar, mas calma, o cérebro voltando, lembrei. Esse negócio de falar sobre boato, o que que acontece? Ah, e eu acho importante falar disso, antes de falar de investimento em si, de ouvir os outros, você sabe o que que acontece muito disso? Isso, porque aparecem investidores, a Bettina veio aqui falar disso pra gente, que pega um helicóptero e põe os traders, tira foto, tal, tal, e aí o que acontece? É aquela famosa vida de Instagram, sabe? É não sei o quê, é piscina, é luxo, tal, é casas gigantes, que às vezes nem é dele, é alugado, e o pessoal cai na onda dessas pessoas, investe em tal, investe em tal, e aí que mora o problema. Vai lá, investe na empresa, porque viu que o cara, ou a mulher X, rica, investiu. E eu acho importante tocar nesse assunto aqui. Porque senão as pessoas acabam caindo na malandragem sem querer. Isso é muito pirâmide, né? O cara aparece com um Porsche, que do nada você vai ver, ele é dono de uma pirâmide financeira.